Para você começar bem o seu dia, ouça agora a mensagem motivacional do nosso amigo Janinho Biel. E aí, tudo bem com você? Mais uma vez chegando por aqui, olhando, olho no olho e compartilhando com você mais um momento de meditação, mais uma mensagem do dia para você, meu amigo, que nos segue nas redes sociais. Nossa mensagem de hoje diz assim, olha, o segredo para lutar e vencer. Será que tem um segredo? Será que tem uma regra? Será que existe uma receita pronta para isso? Me acompanhe. O tempo de Deus tem mistérios, todos nós sabemos, porém não nos cabe entender, apenas confiar. O nosso tempo tem pressa, o tempo de Deus tem perfeição. Esperar nele pode ser a mais difícil das escolhas, mas Deus é dono do tempo e como tal determina o nosso hoje e escreve o nosso amanhã. Quem nele espera jamais será decepcionado, mas sim surpreendido. Deus é contigo, Deus é contigo, Ele te ama muito. Quando estamos orando, estamos conversando com Deus. Falar com Deus acalma o nosso coração. A voz de Deus é suave e Ele diz, filho, vai ficar tudo bem. Eu estou contigo, eu nunca te deixarei. A oração nos coloca mais próximo do amor de Deus. Não tenha medo, fale com Deus e tenha fé. Que hoje seu dia e o dia de sua família seja um dia de oração, seja um dia de comunicação com Deus. Tudo o que fizer de coração sincero será reconhecido pelo Senhor. Não importa se alguém não viu, comentou, elogiou ou não gostou, porque mais importante é Deus saber. E isso basta. Quando é bem oferecido e sincero, de coração, mesmo sem que ninguém veja, Deus lá no céu sabe de todas as coisas e enxerga você. Ser bom é um dom e o reconhecimento não vem dos homens, mas sim de Deus. Que o nosso dia e o dia de nossa família seja de coração sincero e cheio de bondade, de muita paz. Temos guerras, temos momentos de tristeza. Isso faz parte do nosso dia a dia, isso faz parte da nossa vida, de todo ser. Lutar, sangrar, muitas vezes não é possível vencer, mas não podemos desistir. Viver lutando sempre, perdendo as vezes, mas sobrevivendo e nunca desistir. O futuro será sempre um novo recomeço. Nas adversidades da vida ela nos ensina que cada luta virá o aperfeiçoamento para uma grande vitória. Descubra algo positivo nela para o seu aprendizado. A mesma rocha que bloqueia o caminho poderá funcionar como degrau. Se não houvesse esta rocha no caminho, como você se elevaria, como você subiria? E o próprio processo de subir em cima dela, tornando-a um degrau, dá-lhe a você uma nova oportunidade, uma nova atitude de ser. Quando você pensa criativamente sobre a vida, tudo é útil e tudo tem algo a lhe dar. Nada é sem sentido. Tenha um ótimo dia. Deus abençoe você e a sua vida, a sua família, os seus amigos, o seu emprego, onde você estiver. Seja abençoado por Deus. Os textos de hoje foram enviados pelo Adriano de Itapuá, Santa Catarina, pelo meu amigo pastor Davi e também pelo casal de Seara, Santa Catarina, o Amauri e a Silvana. Um abraço a todos vocês. Espero que nossa mensagem abençoe sua vida onde você estiver. Que nada nem ninguém tire a sua paz e que você continue caminhando. O caminho às vezes nem sempre é traçado por nós, mas as escolhas de seguir nele ou mudar de caminho é sempre a gente que faz. Porque nós temos o livre-arbítrio. Pense nisso. Excelente dia para você. Que Deus abençoe a nossa vida onde nós estivermos. Tudo de bom para vocês. Ah, não esquece não. Convido você a seguir-nos nas redes sociais, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações e acompanhar todas as nossas postagens, principalmente as nossas mensagens do dia e compartilhá-las com seus amigos. Ajudar mais pessoas a serem abençoadas através das nossas mensagens. Valeu? Beijo grande no seu coração. Um abraço apertado e carinhoso. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!